Nós todos temos a necessidade de pertencer a egrégoras, de fazermos parte de movimentos, é isso que nos torna humanos, nós somos seres sociais e precisamos desta ah ok, fiz, tu és igual a mim, mas há muitas coisas em que nós não somos iguais e não é por isso que não temos que ter empatia pelo lugar do outro, pelas preferências do outro. A alimentação também é uma forma de amor, então se nós conseguirmos amar-nos à nossa forma e respeitarmos a outra, a forma da outra pessoa, há muito mais amorosidade e isso é o que traz um sistema imunitário alto, as pessoas estão todas em timings diferentes do seu percurso, mas sem dúvida que há muito mais consciência neste momento para estes temas. Ainda bem!